E aí galera, bom dia, bom dia a todos, Bom dia aos amigos do Cafarnaum, Bom dia aos amigos do Pedal, Estamos aqui quase 6 horas da manhã, Avenida Paulista, Um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, Dando isso aí a nossa largada, Rumo a Cafarnaum na Bahia, É o meu filho filmando aqui pra nós, Eu e meu amigo Forninho aqui, Bruto hein, é bruto, Vamos fazer a largadinha aqui, E aí a gente segue pra Cafarnaum, Firmeza, Avenida Paulista aqui, É daqui que nós parte hein, Forte abraço a todos, Pra cima, Bora!